O conflito que está ocorrendo na Ucrânia é gravíssimo, é devastador, sobretudo para a população, os civis são os que mais sofrem. Os poderosos ficam ali protegidos nas suas cúpulas, nos seus palácios. Enfim, em pleno século XXI a gente vê o início de uma guerra e, gente, parece que o negócio está bem estranho, bem tenso. A gente vê ali as notícias e o negócio não está tão animado não, até mesmo alguns grupos ali, podemos dizer, radicais, disse para os dois países, calma, ajam de forma pacífica. Mas enfim, em todas essas coisas que estão acontecendo, os olhos estão voltados para a Ucrânia. E daí há muitos questionamentos sobre a história do país, sobre a cultura, sobretudo ali a parte do cinema e da literatura. Eu vou trazer um panorama aqui bem interessante dos principais autores ucranianos, ou seja, os mais famosos. Ou seja, autores ucranianos que você não sabia que eram ucranianos. Vamos lá descobrir. Agora, já vai dando like, porque ajuda tanto o canal e não custa nada para você. Enfim, há diversos autores na Ucrânia bem famosos que a gente não sabia que eram ucranianos. Quando eu fui pesquisar, eu até me surpreendi. Caramba, esses autores são ucranianos? Eu achei muito interessante e eu vou comentar um pouco sobre eles aqui com vocês. A literatura ucraniana foi desenvolvendo de acordo com as invasões estrangeiras. A Ucrânia fica ali no leste europeu, bem no centro. Geograficamente, a Ucrânia está bem localizada, está bem no centro, ali no leste europeu, já próximo ao Mar Negro. Tem ali as fronteiras com a Rússia, com a Polônia, com a Moldávia e com outros diversos países ali do leste europeu. É um país que a gente conhece muito sobre aquele acidente nuclear, lembra? Chernobyl? Sim, fica lá, na Ucrânia. Então, a Ucrânia, ela tem... eu até vi diversos vlogs sobre a Ucrânia e que uma coisa que muito me chamou a atenção é esse turismo, né? O turismo para as ruínas, né? As cidades fantasmas ali de Chernobyl, né? As usinas, tudo aquilo, aquela história que a gente já sabe muito bem. E há diversos livros sobre esse período, sobre esse acidente, enfim. Então, a literatura da Ucrânia, ela foi desenvolvendo de acordo com essas invasões estrangeiras. O Império Russo, o Otomano, os Poloneses, os Austríacos, os Húngaros, os Lituanos, enfim. Tem uma mescla ali de diversidade. Então, ela foi se consolidando e construindo, se construindo através dessa miscelânea de culturas. E foram formando aí coisas bem interessantes. É bem interessante porque os autores ali, que eles englobam ali, são autores bem conhecidos, sim, para nós aqui nessa bolha literária. Acho que se você aí está nessa bolha dos livros, eu digo bolha sim, porque a gente está aqui e o mundo não sabe da nossa existência. Eu já falei sobre isso, que aqui é uma bolha, é difícil romper essa bolha, porque, inclusive, eu acho até interessante que muitos não sabem a existência do Booktube. Mas o Booktube, em geral, fala muito desses autores. E eu digo o primeiro, o Nicolai Gogol, sim, o Nicolai Gogol, autor de O Nariz, que, inclusive, a editora Antofágica lançou, acho que foi o ano passado, esse conto, né, essa novelinha. Vou deixar aqui a capinha. E um outro livro bem marcante é Almas Mortas. É um autor ali muito considerado, é um autor muito famoso por esses contos, né. Tem o Capote, que eu adoro esse conto, o Capote é maravilhoso. Eu já li diversos contos ali, novelinhas do Nicolai Gogol. É muito bom, eu recomendo demais. E esse é um autor que nasceu, sim, na Ucrânia, é um autor ucraniano, e que depois foi para Moscou e viveu ali até o fim da sua vida. Tem um autor também bastante conhecido aqui no nosso meio, que é o Vassil Grosman, sim, Vassil Grosman. Aquele autor soviético, em que foi por fronte ali durante a Segunda Guerra Mundial, escreveu diversos livros, como Vida e Destino, que é super famoso aqui no Brasil. Também alguns livros sobre relatos de guerra, alguns livros sobre o fronte, sobre sua vivência jornalística, sim, que ele foi documentar tudo isso durante a guerra. E também escreveu um outro livro que é bem interessante, que eu acho que em breve está lançando aqui no Brasil, que é o Estalem Grado, assim, vou deixar aqui a capinha. A Companhia das Letras já prometeu o lançamento desse livro o ano passado, mas eu tenho fé que esse ano esse livro sai. Ele está nas minhas 12 leituras para ler em 2022, eu vou ler lá para o fim do ano. Há um outro autor bem conhecido aqui, sobretudo no nosso meio, no nosso país, que é um autor ucraniano que eu fiquei bastante surpreso em descobrir, que é o Boris Schneider. O Boris, ele nasceu na Ucrânia, e durante ali alguns conflitos naquela época, ele nasceu em 1917, se eu não te engano, ou seja, inclusive no ano da Revolução Russa. Então teve muitos conflitos ali, e se eu não te engano, em 1924, ele, juntamente com a família, juntamente com ele, vieram para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Ele se formou em agronomia, fez faculdade aqui no Brasil, mas ele não seguiu essa carreira. Ele virou um professor da USP, se eu não te engano, foi um professor da USP, sem estar formado em letras, em literatura, mas se formou, virou professor de letras da USP, letras russas. Então daí construiu toda a sua carreira, se solidificou bastante no meio das humanas. E, gente, sério, acho que vocês conhecem, assim, o texto do Boris Schneider. Tem um livro, tem livros aqui publicados no Brasil, acho que tem um livro dele, que saiu pela Cossack, se eu não estou enganado. Alguma coisa da Surdina, Guerra em Surdina. Eu vou deixar aqui a capinha. E mais o que é mais conhecido do Boris Schneider, são as traduções. Traduções muito bem feitas. Ele traduziu diversos livros para a Coleção Leste, da Editora 34, Coleção Leste, Coleção Leste, e diversos autores, como Tolstói, Dostoiévski, Tchekov, enfim, diversos autores aí o Boris Schneider traduziu para nós. E eu amo demais. Eu acho que ele traduziu o livro do... A Morte de Ivan Lich, se eu não estou enganado. Foi esse que eu li, do Tolstói. E eu acho que ele traduziu esse livrinho. Tem uma outra autora, a Kádja... A Kádja Pretoviskaya. Essa autora é a autora da obra Talvez Esté. Essa obra que, gente, está bem comentada aqui no Brasil. Foi lançada o ano passado. Essa obra vai trazer um panorama bem interessante de uma família ucraniana, né? Que ela é da Ucrânia, mas foi viver na Alemanha. Uma família ucraniana que foi ali atingida, sim, pela Segunda Guerra Mundial. É um romance, podemos dizer, biográfico. Porque traz a história, é uma história ali muito familiar para a autora. Então, é um livro que eu estou querendo demais ler. Enfim, está nas minhas querências, né? Esperar uma promoçãozinha. Mas a última autora que eu trago aqui, uma autora super conhecida e eu adoro. Eu já li quase todos os livros dela. E é que é a Svetlana Alexievich. Sim, Svetlana Alexievich. A Svetlana ganhou o Nobel de Literatura em 2015. E lá, já veio para o Brasil, né? Para a Flip. Vendeu muitos livros aqui no Brasil. O livro dela, que mais vendeu aqui no Brasil, que é super comentado, é o Vozes em Chernobyl. O Vozes em Chernobyl é um livro avassalador, gente. Eu adoro esse livro. A maioria dos livros dela são livros que dão voz às pessoas, né? Às vítimas. O caso do Vozes em Chernobyl é exatamente isso. Ela vai em direção a essas pessoas coletar depoimentos, informações de sobreviventes daquele desastre nuclear na Ucrânia. Enfim, é um documento incrível, avassalador. Chega você embrulha o estômago ali, porque são depoimentos muito fortes. Tem outros livros dela muito bons, como A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que conta a história dessas mulheres que foram para a guerra. Tem O Fim do Homem Soviético também. Enfim, tem muitos livros. O Fim do Homem Soviético é um dos meus favoritos, juntamente ali com Vozes em Chernobyl. Tem vídeo aqui no canal bem antigo de Vozes em Chernobyl, mas tem alguns livros da Svetlana, que é os novos, né? Que eu não li ainda. Um que saiu pela tag. E o outro que é Os Meninos de Zinco. Acho que são esses dois ainda que eu não li. E eu quero ler em breve. Enfim, escreve aqui embaixo se você já leu algum desses autores ucranianos. Sim, a Svetlana, ela nasceu na Ucrânia, mas foi viver na Bielorrusa, desde que foi a infância, né? Por isso que ela é chamada autora Bielorrusa. Sim, nasceu na Ucrânia, mas foi viver na Bielorrusa. Enfim, virou cidadã Bielorrusa. É isso. Escreve aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros, desses autores ucranianos, se tem pretensão de ler, ou se conheço outros autores ucranianos que eu não citei aqui. Sim, há diversos autores ucranianos, mas eu tentei trazer aqui os autores mais famosos e talvez esses famosos vocês nem sabiam que eram ucranianos. Eu fiquei bem feliz em trazer esse vídeo e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não tem inscrito no canal, se inscreve e leiam. Leiam literatura, qualquer que seja, né? E conheço esses autores ucranianos, o Nikolai Gogol, o Vassili Grosman, que é ótimo, e a Svetlana, que eu adoro. A escrita dele é maravilhosa, tá, gente? É isso. Um cheiro. Até mais. Tchau.